do outro gênero, mães que a gente chama, mães solteiras. Eu não sei como é que isso vai se organizar. Eu acho que a maneira como as crianças têm se utilizado do que existe por aí para crescer emocionalmente, tendo uma referência masculina e feminina, é utilizando outros referenciais que não os pais. E acho que isso é um fenômeno que está acontecendo. Então, cada vez mais fica diluído o referencial de formação da criança. Ela não precisa ser igual ao pai ou igual à mãe. Ela usa um referencial de espelhamento mais diluído. É o professor da escola, é a professora, é a babá, é o marido da babá, que no final de semana fica com a criança e é um sujeito que a criança admira. Então, a função da família está mudando muito. Eu não sei o que vai acontecer. Mas este referencial que tu falas, diluído, tem as suas vantagens, trabalha a diversidade. Mas também tem as suas desvantagens. A gente sabe que, historicamente, a responsabilidade não era tão social assim, do cuidado principalmente. Porque a nossa sociedade não cuida. A percepção que a gente tem de cuidar da sociedade, ela pode ser equivocada, porque ela não cuida. Ela é uma sociedade violenta. Mas, no entanto, essa diversidade enriquece. Tu tem outros parâmetros. O problema é quais são os parâmetros mais essenciais. Sim, eu lembro da gente ter conversado em um outro programa, que eu me vejo no dever de reivindicar para mim uma fatia significativa desse papel. Eu preciso ser um referencial para os meus filhos. Porque, se eu não fizer isso, eles vão ir catando por aí referenciais. Alguns que me agradam, alguns que não me agradam. Eles não precisam aprovar tudo o que eu penso. Não precisam seguir o meu modelo tal e qual. Mas eu acho que é fundamental que a gente reivindique esse papel. E eu acho que a gente não vem reivindicando. Acho que a gente vem cada vez mais entregando isso para que se dê de uma forma ao sabor da sorte ou do azar. Tu tinhas colocado aí, tu acha que a mulher está tomando conta e o homem está perdendo a sua... Eu acho que a mulher, em algumas coisas, ela está perdendo. Porque, na medida em que ela avança ocupando espaços do homem, ela traz para si outros encargos. Então, nessa questão de testosterona, nesse instinto que o homem tem de fecundar a fêmea, ele pensa muito em sexo, muito mais do que a fêmea. Com essa liberação sexual que tem por aí, a fêmea está perdendo aquela sua importância. Porque o homem tem a abundância da coisa. Talvez seja até um pouquinho inoportuno a gente abordar isso, mas eu acho que essa liberação sexual faz com que a mulher perca aquele seu misticismo, aquela coisa. E o que acontece? O homem já não tem mais necessidade de casar para ter sexo. A liberação sexual coloca isso. Então, a mulher, o que acontece? Se ele já não tem a necessidade de casar, de constituir um lar, constituir uma família, ele tem menos atribuições. Ele tem até uma certa liberdade, tem menos responsabilidade na vida. Nesse aspecto, o homem está ganhando. Está ganhando por um lado, mas ele está perdendo por outro lado. Em qualquer situação do ganho, uma coisa não perde. Mas eu queria ressaltar uma das perdas que eu acho que é muito grande, que é terrível, na verdade, eu acho. É que o homem também, com isso, perde a oportunidade de estar ao lado de uma mulher. E isso é uma... A consequência disso é a solidão. Sim. A consequência disso é a solidão, que é uma característica do nosso mundo pós-moderno. Então, o homem, tudo bem, ele pode não ter a mulher, ele pode ter sexo, mas ele não tem, ele não ama. E eu acho que o amor, a construção do amor e a biologia do amor, eu acho que ela vem minguando. E é interessante, porque tem se estudado a neurofisiologia do amor e tal, mediado principalmente pelo hormônio mais característico da mulher, que é a ocitocina. É um hormônio muito mais predominantemente na mulher do que no homem. O homem, quando ama, ele produz muita ocitocina. O cérebro fica inundado de ocitocina. Diferentemente da paixão, que não tem uma mediação por essa substância. A paixão tem apenas um hormônio que regula o humor. É, a paixão é serotoninérgica, é topaminérgica, mas não é ocitocinérgica. Então, o amor tem uma função biológica. Tem uma função biológica. O amor aproxima as pessoas, como nas famílias, aumenta a possibilidade de um crescimento saudável daquelas crianças, porque vão estar protegidas, porque vão ter referências e tal. Eu acho que tem uma função biológica. E essa mudança nos padrões sexuais, ela desincentiva o amor. E nós vivemos uma crise do amar. Nós vivemos de uma forma mais narcisista, de uma forma mais egoísta, e não temos a experiência do dar, a experiência do se doar, do se entregar, que é tão gratificante. Outra colocação que eu faço dentro dessa convergência é que o indivíduo vai se tornar cada vez mais indivíduo. Tanto o macho como a filha, tanto o homem como a mulher. Então, menos casamentos no futuro, mais solidão. O indivíduo, ele vai... o ser vai ser um indivíduo. Hoje nós juntamos as coisas, macho, que é homem e mulher. Com essa convergência dos sexos, existe uma convergência sobre o aspecto físico e social, mas sobre o aspecto afetivo, vai ter uma separação. E no futuro, as pessoas serão cada vez mais solitárias. Sabe, Liseleves, que uma das características... Isso caminha tão rápido, de uma maneira surpreendente. Tu falaste na solidão, tocaste no indivíduo, o Roberto fala na solidão também. E eu lembro que uma das marcas da pós-modernidade é o individualismo. De fato, porque, pelo menos a história da filosofia ensinou que o ser humano é uma falta de opção. Ele só pode ser uma coisa ou outra. Ele só pode ser indivíduo ou ser pessoa. E é interessante que o indivíduo é aquele radicado em si mesmo. Acha que absolutamente toda a vida se contempla nele mesmo, que o fim de tudo é ele, no seu próprio ego. Aliás, o Emmanuel Levinas, que eu gosto muito, filósofo, morreu dia 25 de dezembro de 1995, tem uma frase que o sentido do eu não está no ego, está no outro, porque é o outro que me chama a existência. E sendo este tempo um tempo do individualismo, o ser humano não consegue comungar. Aliás, tem uma expressão religiosa que eu gosto da expressão, que é comungar. Porque na ideia, por exemplo, do cristianismo, comungar é literalmente tu te apropriar do corpo e do sangue do outro. E a palavra pessoa, no latim, tem a ver com comunhão, com absolutamente sentir, vivenciar, se erradicar no corpo de alguém. E tem a ver com o Emmanuel Levinas, no sentido do eu não estar no ego, está no outro. Este tempo, com estas perdas que vocês veem, esta convergência, ela, claro, tem coisas muito boas, deve ter coisas ruins, como tu dizes, tu acabas ganhando em alguma coisa, perdendo de outra, tu fala que as mulheres perdem. E eu te faço uma pergunta, e o que os homens estão perdendo? Porque a mulher perde quando, de fato, ela toma parte de um mundo, muitas vezes se masculinizando. Mas o homem, o que o homem está perdendo? Se é que está perdendo alguma coisa? Bom, nós temos a... Tu diz assim, vamos imaginar socialmente, ele está perdendo espaço nas profissões, uma coisa. Ele está perdendo espaço, talvez, na cultura, porque a mulher está deixando de ser só doméstica, porque ela está indo. Então, os homens, dentro da sua função de ir para casa, evidentemente, que eles têm mais cultura, certo? O que o homem está perdendo? Emocionalmente. É difícil. Ele está perdendo a condição de ser desejado até, pela mulher, pela sua própria função de reprodução. Porque na medida em que ela vai reproduzir independente dele, ele vai perder a sua posição. É o nosso fim, podem ter certeza. O que estamos perdendo? Tu falas aí na questão de estar com o homem. Eu acho que nós estamos perdendo isso. Nós estamos perdendo a mulher, a companheira. Nós estamos perdendo a possibilidade riquíssima de viver ao lado de uma mulher. Que é uma possibilidade tremendamente fonte de satisfação. E o homem, com a sua individualidade, com o seu excesso de egoísmo, de narcisismo, ele está tendo que viver sozinho. Ele não consegue amar, não consegue estar. Eu fecho. É complicado. É bem complicado. Então, tem muito do que tu falaste e que acabou parando lá em São Paulo o vídeo, quando falavas da crise do macho, de fato. Tem uma outra coisa que o Roberto coloca, que vem bem da área dele, da psiquiatria, mostrando a função do próprio homem na criação dos filhos, que era o espaço, dar o limite, apresentar a criança para o mundo, tirar daquele cordão simbiótico lá com a mãe e tal, aquela condição simbiótica e tal. Mas isso a gente vai ter que ver num próximo programa, porque o Devis nos colocou aqui numa situação precária. Você que é homem que está nos assistindo é bom em pensando e se tiver alguma coisa para ser feito, guardar algum estoque da masculinidade, eu faço. Quero agradecer a vocês. Muito obrigado. E até o próximo. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho. Enlageado. Com uma larga experiência em implantes dentários, reabilitação oral e cirurgia maxilofacial, a Clínica Pronto Dente é hoje um dos mais completos serviços odontológicos do Estado. Com estruturas em bom retiro do sul e lajeado, a Pronto Dente destaca-se pela alta qualificação e especialização de seus profissionais. Possui estrutura física e tecnológica, proporcionando serviços de alto padrão de qualidade. Clínica Pronto Dente. Porque o melhor sorriso deve ser o seu. Clínica Pronto Dente. Bem-vindo à melhor noite da região. Espaço climatizado. Pub, camarotes, pista eletrônica embalada pelo melhor da House Music. Café Virtual, a casa noturna mais badalada da região. Fé virtual, a casa noturna mais badalada da região.